Bom, manozada, antes de começar esse vídeo, eu tenho um recado muito importante pra dar pra vocês, então preste atenção. Você tá procurando um servidor de Discord sensacional pra você jogar o seu Stone of 2 e até outros jogos com seus amigos? Manozada, eu apresento pra vocês o Coldraw Community. É o melhor servidor de Discord atualmente da comunidade Stone of 2, beleza, manozada? Esse servidor tem várias coisas legais, você pode fazer amigos lá, você pode jogar ranked com o Kao, algo que não tem no jogo, você pode fazer isso no Coldraw Community. Vocês podem achar um clã pelo servidor, podem participar de campeonato, ganhar sorteio e várias outras coisas, manozada. Então se você está à procura de um servidor para se divertir, passar o seu tempo jogando o seu Stone of 2 e até outros jogos, mano, não perca a chance e entra no servidor do Coldraw Community do Discord, o link vai estar aqui na descrição. Bora! P7, acabei de ser roubado, mano, o que que eu devo fazer? Fala galera, tem curiosidade? Estou assistindo aqui mais um vídeo para o canal e hoje, rapaziada, vim tratar um assunto bem chato com vocês, mas é um assunto sério, manozada. Bom, galera, é o seguinte, velho, existem muitas pessoas no Stone of 2 que são inocentes, tá ligado? E você talvez seja uma delas, mas vocês nem têm essa noção, vocês nem sabem disso, tá ligado? Bom, galera, é o seguinte, rapaziada, eu recebi uma mensagem no meu Discord esses dias com um cara tentando me roubar, ligou? E hoje eu vim ensinar algumas dicas para vocês evitarem de ser roubado em qualquer jogo, tá ligado? Tanto no Stone of, se você joga CS, tá ligado? Em qualquer jogo ou até mesmo na internet aleatoriamente, tá ligado? Evite ser roubado. Ah, P7, eu fui roubado, o que que devo fazer? Mano, depois que você ser roubado, já era, tá ligado? Você perdeu o que você tinha e às vezes você dava tanto valor, tá ligado? Então, evite ser roubado e hoje eu vou ensinar como você deve evitar ser roubado, beleza, manozada? Então, o intuito do vídeo é esse, se você acha que você é uma pessoa inocente, fique no vídeo, tá ligado? Se você acha que você é uma pessoa super esperta, também fique no vídeo, porque vai que você tá dando mole em alguma coisa e nem percebe, beleza, manozada? Então é isso, mano, se você não me conhece, prazer, meu nome é Patrick, mais conhecido como P7God. Se você já me conhece, entra no meu Instagram, me segue lá, pra ter aquele contato mais piplose comigo, tá ligado? Pra conhecer um pouco mais da minha vida e se quiser trocar uma ideia comigo também, fique à vontade, beleza? Não esquece de me seguir também lá na Twitch, P7GodTV, pra acompanhar mais lives do dia de semana, à noite. E é nóis, meninas, olha, depois da intro, a gente conversa. Ó, rapaziada, primeiramente eu vim mostrar pra vocês o que aconteceu comigo, beleza? É o seguinte, esse carinha aqui, chamado ThundersRollsRolls, professor, chegou no meu peveiro Discord, meu peveiro Discord, qualquer um pode mandar mensagem, tá ligado? E mandou isso aqui, rapaziada. Ei, parabéns, você venceu a competição Goldraw Community Stand Up 2. Escolha qualquer ski entre as sugeridas, o negócio será aceito automaticamente. E ele mandou um link de trade do CS. Provavelmente ele mandou porque ele sabe que eu jogo CS, né, que eu tenho skin do CS. Então, o intuito dele é eu clicar nesse link aí, tá ligado? Fazer uma troca com ele e perder o meu item que ele não vai me dar nada em troca, beleza? E ele chega bem assim, tá ligado? Pras pessoas que geralmente é nova, mano, nessa mensagem aqui, é muito perigosa. Porque pessoas novas geralmente não tem maldade e quando tem é aquela maldade mínima, tá ligado? Não tem tanta maldade. Ainda mais pessoas se não for do Rio de Janeiro, tá ligado? Pô, P7 é do Rio, mano. Pra enrolar alguém do Rio é um pouco mais difícil, tá ligado? Porque todo mundo aqui tenta enrolar todo mundo, tá ligado? Mas enfim, ele chega falando... Mano, você venceu a competição Goldraw Community no Stand Up 2. Sendo que eu não joguei nenhuma competição, tá ligado? Mas agora imagina, mano. Se ele pega uma pessoa... E pode acontecer a pessoa que não ganhou nada, clicar achando que ganhou alguma coisa. Mas imagina, velho. Aconteceu algum mix, sei lá. Algum campeonatinho pequeno. Até um campeonato maneiro lá na Goldraw Community. E esse cara manda isso pra pessoa, mano. A pessoa não vai duvidar, tá ligado? Que é caô. A pessoa vai clicar com certeza, tá ligado? Na sorte, né? Então, rapaziada. A primeira dica que eu venho dar pra vocês, mano. Nada se ganha na vida. Nada se ganha na vida, rapaziada. Esse cara chegou, Ah, você venceu o bagulho do nada. Tipo, não fiz nada pra ganhar isso, mano. Não acredite. Porque nada... Você vai ganhar nada na sua vida, assim, tá ligado? Eu não fiz nada e o cara tá querendo me dar. Eu não fiz nada e o cara tá querendo me dar. Então ele é? É. Não aceite, tá ligado? Eu tenho certeza que isso não é coisa boa, beleza, manazada? Esse é o primeiro exemplo. Agora, rapaziada. Mais um exemplo desse golpe bem parecido, tá ligado? Só que agora pelo Instagram. Eu não tenho print das pessoas que estão fazendo isso Usando o nome do Discord do Coldral, tá ligado? Que atualmente é o maior Discord do Brasil. Questão de Stand Up 2. E o melhor. Então, manos. Ele tem certa credibilidade. Então a pessoa tenta sempre tacar num bagulho desse. Por exemplo, esse aqui é a Nest Store. Que é uma loja de skins do CS. É bem conceitual, tá ligado? Então, mano. Olha aí a mensagem que o cara manda. Hi, I am official bot of Nest Store. O cara já tá falando em inglês. Nest Store é brasileira, mas... Aí dizendo que ele ganhou um bagulho. A mesma coisa do bagulho, tá ligado? Ganhou uma M9 baionete do Tiger Tuff. Um sorteio nada com nada. Tipo, nem tô participando do sorteio, tá ligado? Como é que eu vou ganhar um bagulho assim? Mas tem o caso que eu acabei de falar. Imagina se a pessoa entrou num sorteio da Nest Store. Que eles sempre fazem. E recebe essa mensagem. Você acha que a pessoa, geralmente, vai duvidar, mano? Geralmente a pessoa vai acreditar e vai clicar, tá ligado? Eu já recebi várias mensagens dessas no Instagram. Porque eu sigo essas páginas assim, né? De loja. Sigo alguns jogadores. Então eles sempre tentam pegar esse público. Então, mano... Fica ligado e tome cuidado com esse tipo de mensagem, beleza? Agora, rapaziada. Tem outro caso também que acontece muito no standoff. E vocês também devem ter muito cuidado. Eu, particularmente, não vendo conta minha. Claro, essa minha conta é o meu e-mail. Não tem como vender, tá ligado? Mas se por acaso eu tivesse essa conta só pra jogar, eu não venderia de jeito nenhum, tá ligado? Eu venderia se fosse o Aquila, por exemplo. Que é meu amigo, tá ligado? Que aí eu confio nele que ele me pagaria, tá ligado? Porém, chega um cara falando, mano, quero comprar tua conta. E o cara, né? Quatro, não sei o que. Vamos trocar de conta. Eu, particularmente, menor criado na favela, no Rio de Janeiro. Não troco de conta. Não troco de conta. Agora, se você quiser arriscar, boa sorte. Mas a dica que eu dou pra vocês, não troque de conta. Não venda sua conta. Não faça nada desse tipo. Porque a chance de você ser roubado nessa troca é muito grande. P7, mas por quê? Porque não tem como vocês botarem sua conta num site, o cara ir lá pagar no cartão. Não existe isso, mano. Você vai dar sua conta confiando que ele vai te pagar. Ele pode pegar tua conta e não te pagar. Ou vice-versa. Você pode pagar pela conta do cara e ele não te dá sua conta, tá ligado? Então, rapaziada, é muito incerto. Então, eu recomendo que vocês não façam isso que vocês, bem provável, serão roubados. Se não for eu roubado, meus parabéns. Mas, correu um risco muito grande, mano. Além de vender conta, tem como você vender suas skins. Assim, ah, eu te pago tanto, você me dá tal skin. Também não recomendo fazer isso porque é furada. Agora, rapaziada, o mais importante de tudo, mano. Por exemplo, você recebeu mensagem de alguém dizendo que é o bot do Coldraw Community. Alguém dizendo que, ah, eu sou alguma coisa do Coldraw, vim aqui te presentear com tal coisa. Ou qualquer uma dessas paradas que te soa estranho. Que tem algum desses tom aqui que eu ensinei pra vocês. Não aceite, rapaziada. É melhor vocês deixarem de ganhar do que vocês perderem, tá ligado? Às vezes vocês nem vão ganhar nada. Vão só perder. Mas é muito melhor vocês deixarem de ganhar do que perder algo valioso que vocês têm, beleza? Qualquer dúvida, mano. Por exemplo, alguém do Coldraw Community te chamou. Você chega em alguma DM que tá lá online. Mano, o cara me chamou, mano. Não tem como você me dizer se isso aí é certo ou não. Ah, Nest Store te chamou. Entra em contato com o Nest Store. Mano, olha só. Manda um print. O cara me chamou. Isso, isso, aquilo. Espero os caras responderem, tá ligado? Não tome a decisão antecipada. E, na minha opinião, você não deve vender nada seu e nem comprar. Porque eu não confio. Mas se vocês quiserem confiar, boa sorte. Espero que dê certo, beleza? É isso, mano. O vídeo de hoje foi bem diferente. Mas eu preciso fazer esse vídeo porque eu fico muito bolado quando eu vejo que alguém foi roubado e pá. Mas eu não posso fazer nada, mano. Se você foi roubado... Ah, P7 foi roubado, me dá faca. Não. Sou rico agora por ficar dando faca. E se eu fosse rico? Eu daria comida pros pobres e pá. Não ia dar faca pra tudo, tá ligado? Então, mano. Evitem ser roubado, mano. Evitem. Depois do roubo, não tem o que se faça, beleza? É isso, mano. Até amanhã. Eu vou até mais tarde com mais um vídeo. Até a próxima. Valeu, falou. Fui. A novinha cresceu e hoje ela tá diferente. Antigamente era dente de leite, hoje em dia só leite do dente. A novinha cresceu e hoje ela tá diferente. Antigamente era dente de leite, hoje em dia só leite do dente. E hoje ela vai me mamar, 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 e hoje ela vai...